Rapaziada, é o seguinte, não estranhe eu estar com a cara desse jeito e com esse balão na mão Na realidade, eu nem sei porque eu tô assim, tá ligado? Eu não faço ideia, eu só sei que pelo que eu vi nas câmeras de segurança Eu consegui ver quem foi que fez isso comigo Não sei porquê, mas eu sei quem foi que fez isso comigo Olha as imagens que minha câmera de segurança acabou de flagrar aqui no meio da madrugada aqui em casa Olha isso Olha as imagens que minha câmera de segurança é muito importante Olha as imagens que minha câmera de segurança é muito importante Olha as imagens que minha câmera de segurança é muito importante O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?